Olá, tudo bem com vocês? Bom, hoje eu vim trazer o tema de adjetivos. De que forma esses adjetivos? Na forma de comparativo e na forma de igualdade, gleichheit. Como é que funciona isso? Bom, em primeiro lugar, comparativo é sempre quando nós estamos comparando dois elementos. Não se esqueçam, num próximo vídeo eu vou falar quando a gente compara tudo junto numa mesma bacia. Aí é superativo. É uma outra coisa. Aqui no comparativo, o que a gente não pode esquecer, é que nós temos dois elementos. E no gleichheit também. Como é que funciona isso? Vamos lá, todo mundo junto. Então eu tenho a frase Então a gente pode ver aqui Mas russo é mais difícil. Então como é que ficou essa forma do mais difícil, mais popular, mais velho, mais interessante? Sim, é o adjetivo junto do ER no final. Quem sabe inglês pode fazer essa comparação. Bigger, younger, né? Também é a entrada desse ER. Com algumas diferencinhas que eu vou falar aqui. Exatamente. Não esquecendo que alguns adjetivos, como o ALT, recebe o UMLAUD ER. E não fica ALTA. Não, 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 não. Fica ELTA. Exatamente. Porém, nós temos aqui esses três mosqueteiros. Good, gern e fear. Que são esses adjetivos que formam um comparativo irregular. Sim, as formas não têm nada a ver da sua forma original. Então visualmente vocês não vão poder fazer essa vinda e essa adição do ER, porque não vai dar certo. Primeiro a gente tem que entender qual é o atributo, qual é o significado desses três adjetivos, né? Um vai trazer a ideia de QUALITATE, qualidade. O outro de QUANTITATE, quantidade. E o outro, por que tem esse coraçãozinho aí? É o que você gosta, o que está dentro do seu coração, é o seu gosto. Então, qual seria qual? Vamos resolver isso junto? Qual seria aqui? Qual adjetivo traz a ideia de QUALIDADE? Sim, é o GOOD. Qual que traz a ideia de QUANTIDADE? É o FEAR. E qual que traz a ideia de você gostar de algo que é do seu gosto e do seu, da sua preferência? É o GERN. Já? Então, como que ficaria isso? Olha lá. GOOD. Qual é o comparativo de GOOD? BESSER. De GERN é o LIBER e de FEEL é o MEA. Esse LIBER não é o verbo eu amo. É um comparativo. Eu prefiro uma coisa à outra. Como é que vão ficar esses três adjetivos? Vamos ver agora de forma concreta. Então, nós temos lá, entre GOOD e BETSA. Gente, eu não quero fazer propaganda de marca nenhuma. Eu só pego essas palavras aqui por questões didáticas e pedagógicas. Me perdoem se às vezes os exemplos são idiotas, porque o pessoal... Gente, às vezes a criatividade tem seus limites. Também eu tô preocupada em ensinar a vocês e não ficar discutindo marca. Mas peguei qualquer coisa aqui. Ó, Nokia nem existe mais. Então, vamos lá. Ich finde Samsung gut, aber Nokia finde ich besser. Então, a gente tá falando de qualidade. Uma coisa é bota melhor. Em vários diferentes contextos, né? Ah lá. Seu gosto. Hum, aquilo que eu gosto. Ich esse Apfel gern, aber ich esse lieber Erdbeeren. Eu gosto de maçã, mas eu prefiro morango. Quantidade. Ich trinke viel Tee, aber ich trinke mehr Kaffee. É verdade, eu trinco. Eu bebo mais Kaffee mesmo. Mas, por quê? A gente tem que saber diferenciar essa coisa da qualidade, da quantidade e do gosto, porque nem sempre, às vezes, o que a gente bebe mais é o que a gente gosta mais. Mas, ich trinke viel Wasser, aber ich trinke lieber Saft. Isso, eu bebo bastante água, mas eu prefiro suco, só que eu não posso ficar bebendo suco toda hora, né? Ok. Então, vamos lá. Uma diferenciação do inglês. Pro inglês, a gente tem que pegar esse MEA, que é a comparação do FIR, e colocar com adjetivos extensos, como, por exemplo, interesting, que é interessante. Eles não colocam o ER como comparativo, e sim, eles falam more interesting, para adjetivos longos. Isso não vai existir em alemão. Tudo é com ER. O MEA só vai lidar com quantidade, não vai entrar junto de adjetivos. Então, quando eu falo o que é mais interessante, é aquela frase que a gente já falou lá atrás. Russisch ist interessant, aber Kinesisch ist interessant. O MEA não entrou ali, perceberam? Então, vamos fazer um treino, todo mundo junto. Eu tenho aqui uma lista com adjetivos, cuidado, que aqueles três mosqueteiros estão ali no meio, vamos ver quem vai cair na falta de atenção. Como é que nós vamos fazer, então, o comparativo? Não esquecendo que alguns deles vão receber o trema. Tem como colocar uma regra? Tem como saber quais que vão ter o trema? Não. Isso aí é contato auditivo e aprender com o tempo. Então, shen, shen, já tem até um laudo. Então, vamos lá. So, schön, comparativ? Ah, das ist schöner. Alt? Das ist älter. Intelligent? Intelligenter. Gut? Ach, nein, nein, das ist besser. Bunt? Coloredido? Das ist bunter. Jung? Jorving? Er ist jünger, gesund, saudável. Nein, nein. Apfel ist gesünder, klein, kleiner, viel. Ja, e vamos cair, vamos cair? Mehr. Das ist neu, aber das ist neuer. Groß? Groß, umlaut, né? Groß, relaxado, größer. Gern? Lieber. Ruih, calmo. Ruiga. Hoch, alto, né? Que vem do rai. Rai vem do hoch. Olhem como aconteceu a passagem. Primeiro a gente colocou direto o Höch, mas esse C aqui não dá pra falar direito. Né? Höch, fica um som estranho. Então, a tendência foi cortar aquele C. Então, a forma correta é o Höa. A mesma, uma coisa parecida aconteceu com o dunkel. A gente passou pro dunkel, lá, mas essa proximidade de um E pro outro fez com que esse E caísse. Então, o resultado final foi dunkel, né? Pra escuro. Das ist dunkel, aber das ist dunkler. Mein Raum ist dunkel, aber dein Zimmer ist dunkler. Hell, iluminado, nada de inferno aqui não. Vai ser heller. Modern, das ist moderna. Und kalt, frio, das ist kälter. Muito bem. Vamos fazer uns exercícios juntos pra vocês fixarem. Então, ah não, nada de inferno, isso é no final. Aqui nós vamos fazer a gleichheit. Como é que nós damos o status de igualdade. Então, nós temos lá, pra continuar, no comparativo, se a gente quiser continuar a frase, nós vamos falar Berlim ist grösser, como é que é então esse do que? Berlim ist grösser als Paris. Der Eiffelturm ist höher als der Pisa-Turm. Então, esse do que vem através do als. E a questão da gleichheit, agora sim, da equivalência, igualdade, vem como Berlim ist genauso groß wie Madrid. O que que é o genau? Vocês ficam, às vezes, falando genau, genau, tem aquela interjeição, né? Genau, genau, significa exato. Genauigkeit, significa exatidão. Quando a gente fala de Deutsch, dizendo genau, os alemães são genau. Significa que eles são exatos, vão lá ao ponto. E é isso que vocês estão falando com a interjeição, genau, exato, exatamente. Então, quando a gente fala assim, genau, so groß, exatamente, é exatamente grande como Madrid. Já? Então, aqui a gente tem o genau, so vi, essa é a duplinha que eu quero. Ou a gente tira essa parte do genau, fica só com o zoo. Berlim ist so groß wie Madrid, ok? Então, aqui, como regrinha, chegou a hora de vocês terem a visualização da regra. Como é que eu formo comparativo? Então, a gente vai ter o adjetivo, mais o er, groß, größer, e muitas vezes o umlaut, no caso do gros. Ja? Bund, bunta, groß, größer. Então, o er, o umlaut mais er, junto com o als, do que. Quando nós quisermos gleichheit, equivalência, nós falamos so, o adjetivo puro. Agora, o adjetivo na sua grundform, na sua forma básica. Não tem comparação, não. É equivalência tão grande quanto. Ja? So groß wie. Aquele é o nosso auxiliar. Pode ser genau so groß wie? Também pode. Ja? Então, mais uma vez. É er, mais o als, ou so, mais o vi. Ja? Com o adjetivo na sua forma simples. Agora eu acho que é a, agora é. A hora do exercício. Então, vamos lá. Então, nós temos aqui. Das bet, cama, das zelt, barraca. E o adjetivo bequem, confortável. Para fazer essa comparação, a gente vai usar o er. Mais uma vez. Das bet is bequemer als das zelt. A cama é mais confortável que a barraca. Ou, alguém vem e fala que não. É aquela pessoa que discorda de tudo. Das bet is so bequem, das bet is so bequem wie das zelt. A cama é tão confortável quanto a barraca. Então, temos lá. Aquilo que a gente falou ali foi com er. E junto do als. Embaixo foi com o so. Junto do adjetivo simples. Sem er. E junto do vi. Vamos fazer juntos agora. Eu vou dar um tempinho para vocês pensarem aí. Para vocês produzirem então. E não ficarem só me escutando com a resolução prontinha, né? Então, temos fahrrad. Bicicleta. Auto. E umweltfreundlich. Ecológico ou ambientalmente correto, ambientalmente melhor. Literalmente seria mais amigo do meio ambiente, né? Mais amistoso ao meio ambiente. Então, vamos fazer aqui um comparativo. Das fahrrad ist umweltfreundlicher als das Auto. Und die gleichheit. Vocês poderiam fazer uma pergunta. Ist das Auto so umweltfreundlich wie das Fahrrad? Então, o carro é tão umweltfreundlich quanto a Fahrrad? Obviamente não. Por isso aqui eu estou colocando em forma de pergunta. Né? Que a gente está duvidando. Comparativo. Comparativo. Der arktische oceán ist... Temos o ALS. Então, é comparativo. Calder als der indische oceán. Der arktische oceán ist genauso cald wie der indische. E agora é com vocês. Herr Braun e Frau Braun. E aqui nós temos o adjetivo ALT. Quem que é mais velho? Ah, Herr Braun ist älder als Frau Braun. Agora a equivalência. Herr Braun ist so alt wie Frau Braun. Den Kuchen. Wir haben den Kuchen und das Brot und das adjetiv lecker. Então, formulieren wir jetzt ein comparativo. Kuchen ist leckerer als Brot. Oder die Idee von Gleichheit. Kuchen ist so lecker wie Brot. Mentira, né? Kuchen é bem mais gostoso que Post. Bem que eu adoro os dois. Vamos lá. Gut, agora. Wein ist besser als Bier. Oder Gleichheit. Wein ist genauso gut wie Bier. Falta. Ja? Então, não tem muito mistério. É assim que nós formulamos essas duas ideias. Espero tê-los ajudado. Isso aí. Um beijo. Bis dann.